Inspiro Torre lento, lento, lento Sem medo, louco, atento, tento te alcançar Sou livre, só não tenho liberdade Olha, dó, tunagrama, subsol, vou mais Alto, 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 alto Dê o teu sorriso, chore tu, mamá, guatinha, tudo o que quiser Dê o teu sorriso, chore tu As mágoas deixam tudo te tocar Vou descansar, 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 eu vou ficar, ficar, ficar Eu vou correr, 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 vou delirar Vou descansar, 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 eu vou ficar, ficar, ficar Eu vou correr, 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 vou delirar Aquela lento, lento, corpo ao vento Minha vida te fará de sonho, sonho despertar Livre passageiro da vontade ao teu redor Esta cidade esconde o sol, o mundo te perdeu Uau, 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 uau Uau, uau, uau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou correr, 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 vou delirar. Mas alto, 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 amar alto, alto, viajar alto, alto, alto. Out, 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 out.